Pantão Tira Dúvidas número 6, 7, 8, 9 Vai Sombra! Que saudade das Pantão Tira Dúvidas, a gente tava fazendo tanta coisa, né? Que a gente tá humana e boa, agora tá pra motivo de alegria pra gente gravar, né Sombra? Com certeza, Márcio! Tem sessão, beijinho! Opa! Temos sim! Temos que mandar um salve para Luana Silva e todos os irmãos do Centro São Jorge de Conceição das Alagoas, Minas Gerais Olha o pessoal de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, minha amiga Luana Silva Obrigado, minha irmã, todos vocês que acompanham o nosso canal Axé do Mãe de Boa, abraço do Mãe de Boa, que eu xará, abençoe vocês! Márcio, não esquece de falar do WhatsApp Uuuu, sombrando-se! Uuuu, meus filhos, meus queridos amigos inscritos Vocês se lembram que recentemente a gente publicou um WhatsApp pra vocês entrarem em contato com a gente Pra gente ter uma comunicação mais rápida? Galera, eu sinto informar do fundo do coração Esse número que tá aparecendo aqui agora, está cancelado! Pode ficar triste? Fique triste porque eu também fiquei e o Newton também ficou Mas galera, é duro ter que falar Eu sei que alguns pagam por outros, tá? Mas o que acontece? O pessoal começa a mandar um... Mas é um absurdo de WhatsApp Sem dizer que é pra WhatsApp, a pessoa queria ligar Então o telefone começou a tocar o dia inteiro, tocar o dia inteiro E mandando WhatsApp Num dia tinha 300 e poucas mensagens No outro dia já tinha 800 e poucas mensagens Gente, o problema é o seguinte Se fossem mensagens de dúvidas, eu não ligo Mas a maioria era de consulta Irmão, eu não consigo, eu não tenho bola de cristal Eu tenho um pouco de intuição Mas eu não tenho como fazer consulta à distância, meus irmãos Me perdoe, perdoe o Márcio, perdoe o Newton, perdoe o Bandeboa A gente tentou, sabe? A ideia era boa, mas infelizmente tem gente que... Eu sei que tá todo mundo em sofrimento, que vocês querem ajuda Mas gente, eu posso ajudar com informação Mas eu não tenho como dar consulta pra vocês E aí fica um negócio muito desagradável Porque a maioria das notificações do WhatsApp que chegaram pra nós Era com relação à consulta Eu peço perdão perante todos vocês Mas infelizmente a gente tá cancelando o número, tá bom? É, né, Sobral? Porque ficou pesado, né? Ficou pesado, até travou o telefone, Márcio É que foi verdade Compramos um telefone só pra deixar só o WhatsApp instalado Travou o telefone Pra vocês terem uma ideia de como foi o negócio Ah, beleza, Sobral Águas passadas, a gente vai criar outra forma de tentar melhorar a comunicação Com a nossa galera aí E quem pergunta, a bala tá na agulha aí, como é que é? Vamos à dúvida Então vai a primeira dúvida, Sobral Eu aceitei a minha espiritualidade há um pouco mais de um ano E comecei a trabalhar em um centro bem familiar Só que tenho muitas dúvidas E uma delas é a seguinte Vou dar um exemplo para ficar mais fácil Eu recebo uma criança Que desde o primeiro contato Falou que o nome dela era Maria Antônia Quem escolhe esse nome, Márcio? Porque eu procurei muito na internet Uma criança com esse nome, não banda? E não achei de forma alguma Existem Mariazinha, Mariazinha na praia Negritinho, Pedrinho Mas essa não tem A entidade que escolhe o nome que quiser Como é isso? Porque existem uns mais conhecidos que os outros Irmão, é porque a entidade, ela se autodá o nome Ela que vai escolher o nome com a qual ela queira se manifestar No caso das crianças Pode usar nomes de falanges conhecidas? Sim, ela pode usar Mas no caso da sua criança, não Ela quis usar um nome muito específico Pode ser que esse nome tenha uma explicação no futuro ou não Realmente foi um nome que ela já teve em uma das encarnações dela Agora eu quero entender uma coisa, minha irmã Por que o nome da criança é tão importante? Você tem que pegar o nome e procurar na internet? Será que o fato, a alegria, o orgulho de receber Um espírito dessa luz Dessa vibração monumental que é o de uma criança Não é o suficiente Se ela viesse e falasse assim Chamei eu de bebê Por exemplo, estaria ruim? Seria feio? Seria errado? E graças a essa mania que as pessoas têm que ficar procurando tudo na internet Não que eu não vou falar que na internet não tem a coisa boa Tem muita coisa boa Mas tem muita coisa ruim Mas o problema é que as pessoas se bitolam O que eu quero dizer? Exus Como? Exu Caminoloá Exu Lalu Exu Morcego Exu Toquinho Esses exus parecem que estão começando a desaparecer Você acha o que? Que alguém no inferno foi lá Vamos acabar com esses exus? Você acha que foi isso que aconteceu? Não É que essas entidades continuam existindo Só que os médiums querem dar nome nas suas entidades Todo mundo quer ter Tranca Rua Todo mundo quer ter Caveira Todo mundo quer ter Sete Encruzilhada Todo mundo quer ter Maria Padilha Todo mundo quer ter Maria Moland Mas ninguém quer ter Exu da Calunga Exu do Cemitério Exu Sete Cruzes Exu mais simples Exu Bauru, por exemplo Que é uma coisa difícil Mas existe Exu Bará Ninguém quer usar esse nome Por quê? Porque dá a impressão que não tem força Que não tem poder Você fala Tranca Rua Aí sim Aí ele é um exu forte Você fala Exu Bará Exu Lalu Coitado Esse exu é um exu fraquinho E isso é um engano muito comum entre os filhos de fé Eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto ainda Inclusive está na lista de gravação Mas eu falo para vocês, meus irmãos Deixe com que as entidades manifestem seus nomes E caso os nomes sejam estranhos Continue, deixe que a entidade trabalhe Conforme a sua mediunidade A sua confiança A sua força for aumentando Esse nome poderá ser mudado Porque quem sabe Seja até uma interferência tua No nome da entidade Então a entidade muda o nome E deixe com que ela se manifeste Em toda a sua força Com toda a sua sabedoria Com toda a vontade Com o psique da entidade E não com a sua interferência Eu garanto que você vai ter um caminho mediúnico Maravilhoso E glorioso Mas não se deixe levar esse nome O nome é o menor dos seus problemas, minha filha Eu quero que você sim Aproveite a vibração da sua criança E que Cosme também O abençoe Essa criança E você E que possa trazer muita saúde Luz E felicidade Né, Sombra? Se ele gosta de nome Não tem muita Não voga muito não, né? Você conhece Exu Sombra, Márcio? Conheço Exu Sombra Exu Sombra Negra Conheço Opa Conheço Sombra Conheço cada nome de Exu Que dá até medo de lembrar Vamos para a próxima, então Pergunta número 2 Eis mais uma lenda Da nossa banda Ei, então hoje é o dia, né? Afinal Devemos acender velas Somente com fósforo? Qual o problema De usarmos o isqueiro? Olha, isso é uma coisa Que eu briguei muito Na minha vida Na realidade Quando eu entrei no terreiro As entidades só queriam Que acendessem com fósforo Eu falava assim Somente para Exu Compadre, com Márcio Você não precisa do fogo? Você não quer acender? Qual a diferença Você tem com o isqueiro? Porque eu comecei a usar isqueiro Não, mas Aqui com fósforo é melhor Por que que com fósforo é melhor? Você precisa do fogo Ou você precisa do fósforo? Então assim As entidades precisam Do elemento fogo Elas querem acender Seu saruto Seu cigarro Seja o que for Seu cachimbo Mas eu acho que não tem nada a ver Não tem problema nenhum O que interessa é o elemento fogo Se ele vem de um palito de fósforo Ou se ele vem de um isqueiro Pouco importa Os mais antigos vão dizer Que quando você risca o fósforo Porque na cabeça do fósforo tem pólvora Você já cria um mini descarrego Mas eu acho isso muito ridículo Porque a quantidade de pólvora Que vai na cabeça de um fósforo Vai descarregar o que? Quando a gente vai descarregar com pólvora O negócio é Tem que ser forte mesmo Tem que riscar ponto Fecha o ponto da pólvora E daí você bota fogo Mas assim Pessoal Devagar com a dor Com esse negócio de Ah tem que ser forte Esse negócio de tem que ser Não existe Eu sempre falo Bom senso em primeiro lugar O fogo poderá ver Tanto do fósforo Quanto do isqueiro E hoje Eu já vi em muitas casas Que já estão usando Até aqueles isqueiros de maçarico Que fica mais fácil Para aceder o charuto Das entidades Mas não tem nada a ver Irmão Use a ferramenta Que melhor lhe aprover Certo, sombrinha? É só não queimar O dia todo é mais É só não botar fogo no mundo Nem no terreiro Já tá bom Vai sombra Próxima Márcio Como doutrinar Ou seja O que dizer Quando uma entidade Com energia inferior Uma quiumba Vem à terra E o que devemos fazer Para encaminhá-la Quando Não temos a quem recorrer Naquele momento Irmão Eu não entendi Essa história Não tenho a quem recorrer Você tem muita gente A recorrer Se você for médium Portanto que você escute O que eu vou falar Esqueça De incorporar Para encaminhar Duas entidades juntas Vai dar briga E dificilmente Uma vai levar a outra Pode até ser que aconteça Dependendo da sua firmeza Mas assim O mais importante É você acreditar Que suas entidades Estão consigo Então você já não está sozinho Você tem a quem recorrer Segundo lugar Tudo que você fizer Em nome do Mestre Jesus Cristo Você vai alcançar Então primeiro Você trate aqui Uma com respeito Não desperte o ódio Daquele ser inferior Salve vossas forças Eu vou pedir a voz Que você vá embora Você não pertence A esse aparelho Não eu não vou Eu quero matar Eu vim aqui Venderam ela pra mim Deram ela de pagamento Sei lá o que mais Que eu vou falar Você fala Eu vou pedir pela última vez Que você se vá embora Se não for embora Meu irmão Mas isso você tem que ter fé Você tem que ter firmeza Tem que ter estrutura Você vai com toda a fé Que você tem no seu hoje de guarda Em todos os seus guias Seus exu Isso assim Põe a mão na cabeça dela E fala assim Em nome do Mestre Jesus Cristo Eu peço que você parta Agora 1, 2, 3 Empurra a cabeça E solta E você tenha certeza Que o espírito é encaminhado Porque tem um grande seto De espíritos Que estão ali Para recolher aquele espírito Na espiritualidade No plano espiritual E levá-lo Para os determinados lugares Essa é a recomendação Que eu forneço Para os senhores E aqui funciona Esse papo De incorporar Meu irmãozinho Não entre Não caia nessa armadilha Mantenha a fé A firmeza Mas mantenha-se você Existe Também a aprovação Para o filho de fé Para o umbandista De mostrar a firmeza Da sua cabeça A firmeza da sua fé A firmeza do seu caráter Sendo ele mesmo Acreditando que ele não está sozinho Esse acho que é um fundamento Mais importante Que deve ser aprendido Por todos Dentro da Umbanda Né Sombrão? Opa! Posso pegar Essa resposta Estou cumprida hoje Sombrá E as perguntas também Então vai Lê aí o seu Estadão de domingo Vai! Frequento um terreiro Que só possui O assentamento De esquerda Da pova gira Mãe da casa Porém Não possuímos Assentamentos De orixás Na casa Ou seja Não temos Altar de orixás Na casa Existe mal nisso Márcio? Olha irmão Eu acho que tem Um certo mal Você tem que ter Pelo menos Algum objeto Ou local Ou alguma coisa Que você possa Fazer com que A energia Daquele orixá Do orixá Não da entidade Ela possa ser Canalizada E esparramada Por todo o terreiro Se não tem assentamento Porque a mãe de santo Não fez obrigação Não tem otar Porque pra fazer A obrigação Pra direita Você precisa ter Os otars Da obrigação Você pode fazer Outros meios Entendeu? De repente O que você faz? Você vai lá Você coloca Por exemplo Ou você faz um altar Eu crio um espacinho Mesmo que seja um altar reto Coloca o xalá No meio Pra o xalá Você coloca uma imagem De Jesus Que é o mais usual Mais tranquilo O mais básico Você pode pôr Pra algum Você pode pôr Uma espada Você pode pôr Um capacete Você pode pôr Alguma coisa Uma ferramenta Um facão Você pega Pra o xó Você põe uma flecha Pega pra o baluá Você pode pôr Um charuto Você pode pôr Uma bengala Você pode pôr Um terço Você pode colocar Um chapéu de palha Vamos dizer Você pega pra xangô Você vai colocar Uma pedra Tirada de uma pedreira Eu acho que tem Problema sim Você não ter Alguma coisa Pela qual A energia dos orixás Possa ser canalizada Pra ser potencializada E distribuída Dentro da casa Eu acho negativo Eu acho que a melhor Forma de se avaliar Isso minha irmã Como você avalia As pessoas Que estão recorrendo Ao terreiro Elas estão alcançando Suas graças Se sim Ponto pro terreiro Significa que Metade do assunto Tá resolvido A segunda situação É a seguinte Como estão os médiums Da casa Estão com saúde Estão com firmeza Estão com os caminhos abertos Estão felizes Se estão também É o que fecha A resposta Dizendo que O formato Está dando certo Agora Se as pessoas Não costumam alcançar Graças Ou não alcançar Toda a graça Que buscam Dentro do terreiro Se isso é uma coisa Corriqueira Ou Se os médiums Se encontram doentes Infelizes Se estão maus Desempregados Com problemas De toda sorte De problemas Aí eu falo Que é hora de reavaliar E eu acho Extremamente importante Você colocar Um altar Pra que a força Dos orixás Possa ser canalizada Primeiro Pros filhos Médios E trabalhadores Da casa Segundo Pra assistência Eu acho importante Eu acho que faz diferença Sim Certo Sombrão Opa Muito bem explicado E daí Sombrão Acabou? Por hoje é só Oh Porque as respostas Estão ficando Compreidas Sombrão Agora eu quero saber De você meu irmão Como é que está Sábado Nove horas da manhã Tá ocupado O que? Você vai acordar Pra fazer obrigação Pra Ogum Não Você acorda às oito Faz obrigação Pra Ogum Às nove Você vai assistir O novo vídeo Do Mande Boa Nosso pai Ogum Ogum é meu pai E eu Tô lá Já vou ter feito A minha firmeza Pra Ogum Também vou estar lá Com você Esperando você Acesse o vídeo Ficou muito bacana Bastante informação De Ogum Do jeito que vocês Atormentam a gente Pra pedir Falou irmão Sábado Nove horas da manhã Vídeo Nosso pai Ogum Novo vídeo Do Mande Boa Até lá